Boa tarde a todos. Queria agradecer em nome da doutora Névia Guidom, que foi convidada para estar aqui apresentando essa história para vocês. Mas como ela já estava em linha, eu pedi que eu pudesse vir. E vou contar uma história para vocês, né? De um lugar, de um museu, que na verdade a gente trabalha com três museus, no Piauí, no sertão do Brasil, um lugar que todos os brasileiros deveriam conhecer. Essa é a localização geográfica do lugar onde eu falo. A gente está lá no Nordeste do Piauí e essa é uma região em cima da Represa de Sobradinho. Ele é um parque belíssimo, porque na verdade é uma chapada recortada por queimos. Essa chapada, ela sorriu quando a América do Sul se separa da África. O mar invade o continente americano, faz um processo de ilusão nesses paredões. E esses paredões depois serviram de abrigo ao homem pré-histórico. E hoje as populações humanas vivem ao redor desse parque e se utilizaram durante muitos anos dos recursos, especialmente da água que fica armazenada em reservatórios naturais, em alguns buracos de pedra. Aqui é a pedra furada, que é o grande símbolo do parque, mas ele é um parque extremamente especial para o Brasil, especial para o mundo, porque ele guarda o maior repositório de pinturas rupestres que a gente tem no planeta. Pinturas que representam tradições diferentes de povos que vão mudando a sua cultura ao longo do tempo. A gente precisa conhecer que esse lugar, há 40 mil anos atrás, ele era o encontro na Mata Amazônica com a Mata Atlântica, e depois ele foi entrando no processo de diversificação, 8 mil anos ele já era cartinga. E o homem acompanhou essas mudanças ao longo do seu processo. Então, as pinturas são de uma grande riqueza de representação. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, não sei se isso tem uma luzinha aqui, acho que não. Mas, se vocês conseguem ver, que a gente tem uma onça vermelha de um lado, uma árvore com várias pessoas em cima, a outra onça do outro lado e uma turma correndo da outra. E a turma que está em cima da árvore com umas pedras na mão para se defender da onça. Então, a gente tem uma série de painéis que refletem a vida das pessoas. A caça, a festa, o parto, as danças, e isso é um acervo de todos nós. Aqui, a gente tem a representação de uma planta, e são raríssimas as pinturas que têm representação de plantas em todo o mundo, só aqui em Jerusalém. Mas, não é só essa riqueza cultural expressa pela vida do homem, mas o homem se expressa a partir das coisas que ele vive. Então, nessa região, a gente tem uma diversidade gigantesca, coisa que a gente sempre assemelha à pobreza atual do homem, na Caatinga, à pobreza do homem na pré-história, que não é verdade, e à pobreza do ambiente e da sua diversidade, o que também não é verdade. Então, está uma espécie nova de uma aranha, um tatu-bola, alguns felinos silvestres, as onças pintadas, as pardas, enfim, os macacos super inteligentes que manipulam ferramentas, que são fontes de estudos agora importantes. e isso vem de uma história, né? Os museus se constroem a partir de histórias, e de histórias que produzem conhecimento. Então, a gente tem, em 1970, na verdade, antes disso, a NED chegou lá em 1963, era professora do Museu de Imperano em São Paulo, o prefeito chegou com as fotos das pinturas do Pestres, e ele queria saber o que aquilo era pintura de índio. E, então, ela ficou muito encantada, porque era uma pintura muito diferente, mas foi caçada em 1964, e só conseguiu retornar em 1970, com uma missão arqueológica francesa, e até hoje as pessoas acham que ela é francesa, mas ela é brasileira, de Bauru, né? E essas primeiras missões foram acontecendo até que, em 78, tem um grande projeto, que é o Mundo Semiárido do Piauí, da Pré-História e das Juízes Atuais, que é o nosso grande projeto de pesquisa até hoje. E, em 79, então, o grupo de pesquisadores solicitou o governo federal a criação do Parque Nacional Serra da Capivara. Quando ela chegou, e eu também cheguei em 84, as pessoas moravam assim, nesse lugar. As pessoas ainda moravam quase como os homens pré-históricos, nas tocas das cavernas. No lugar de uma enorme pobreza, essa era, começando as escavações, e, naquele tempo, com as primeiras missões, se ganhou, esse prédio era um prédio lá da Polícia Militar, e onde a gente estava na cidade, porque, durante a semana, ficava todo mundo no campo. Mas, desde o início, e a equipe que estava lá sempre entendeu que aquele acervo, ele era um acervo daquela comunidade, que era um acervo do povo do Sudeste do Piauí. E, portanto, nunca, nenhum material científico saiu de São Raimundo do Mar. Ele pertence ao povo daquele lugar. E, por isso, nessa casa que a gente dormia, numa sala do meio, as peças que eram encontradas, elas já eram expostas como um embrião de um pequeno museu. Para que as pessoas entendessem o que aquele monte de gente que vinha de tudo quanto era lugar estava fazendo ali. Porque os velhinhos achavam que a gente, ela principalmente, ia para fazer uma escavação porque estavam procurando ouro. As pessoas imaginam que estavam acabando um buraco aí. Essa gente não está procurando ouro, não está procurando esqueleto de ninguém. Em 89, então, esse grupo de pesquisadores cria a fundação do Zé do Homem-Americano como uma estratégia de poder captar recursos e se defrontar com um grande desafio naquele momento. Como é que a gente preserva um marco nacional? Como é que se preserva pinturas rupestas, animais, plantas e tudo isso se as pessoas têm... A gente vive lá no lugar de uma extrema pobreza. E era extrema pobreza de verdade. Então, essa fundação foi criada para isso. E toda a base da sua criação, né? Pensando, a pesquisa científica era só vingaria se um pilar fosse estruturado para que as pessoas conseguissem ter qualidade de vida. Então, se fez um projeto de educação, pesquisa, saúde e atividades econômicas não predatórias. Então, a gente chegou a ter várias escolas desde os 3 anos até os 17, com um número bastante representativo de alunos aí ao longo desse tempo. Um projeto pedagógico todo voltado para as questões científicas do marco, para a formação de professores, arqueólogos mirins, os projetos de cerâmica, de apicultura, os condutores credenciados para fazer a parte turística, que isso era uma forma de renda bastante importante, de como é que eles poderiam se apropriar desse conhecimento. A saúde era uma questão super importante, e aí a gente, com a Fundação Jogos Cruz, entrou nesse processo para formar agentes de saúde e fazer com que a saúde fosse um mote de melhorar a qualidade de vida e fazer com que as pessoas entendessem que conservar o ambiente faz bem a saúde. Em 1991, esse parque, todo esse conjunto desse acervo foi reconhecido pelo livro como Patrimônio da Humanidade e, na verdade, esse patrimônio, ele é o Museu Arle. Aqui está o mapa dos dois parques, a Serra da Cativara, lá no cantinho verde, aqui é a Serra das Concesões, onde a gente tem mais de 1.200 sítios arqueológicos, 735 com pinturas copestras e 87 com gravuras e que as pessoas podem visitar. Então, todo um processo foi feito para que esse material pudesse ser visto e as pessoas pudessem visitar aonde os nossos povos originários viviam. Então, tem aí uma série de passarelas e tudo isso e hoje a gente tem diversos sítios arqueológicos com acessibilidade à cadeira de rodas, possibilidade de visitação a qualquer tipo de pessoa, de uma maneira segura para as pessoas e segura para as pinturas para que esse acervo possa ser conservado lá. A gente tem vários riscos. Um incêndio na Matim, onde não tem rio, ele vai comer em toda a região do parque e se ele chegar na beira dos paredões, ele vai explodir as pedras e a gente não vai conseguir recuperar essas pinturas. Então, tem todo um trabalho para fazer isso, tem todo um trabalho para conter erosão, pingadeiras, retiradas de pequenos animais, como às vezes os copinhos entram por demais das lascas das paredes e deslocam algumas dessas lascas porque a gente está em uma região de arenito e todo um processo para que as pessoas possam de fato ver a beleza desse lugar. Aqui é a pedra furada, iluminada de noite. Só nesse paredão, a gente tem mais de mil representações de pinturas aqui. E esse é o processo, que é um processo continuado de manutenção desse acervo. Então, existem equipes que fazem a conservação continuada disso. E isso, eu acho que é uma questão muito importante dos museus. E eu acho que o Museu Nacional traz isso para a gente muito forte. No Brasil, a gente constrói as coisas, mas a gente não investe na manutenção das coisas que a gente constrói. Então, a gente tem um patrimônio que é extremamente rico que a gente precisa manter esse matrimônio. A gente precisa manter isso para a gente e isso é um patrimônio da humanidade. Muitas escavações. Então, a gente tem esqueletos muito antigos, esqueletos de 12 mil anos, que é a Zuzu, que é uma mulher pequenininha, que morreu porque uma pedra caiu em cima dela e ela ficou toda conservadinha com a mão assim do lado. E está lá. A gente tem que... Quando essas pesquisas começaram e a gente encontrou um dente de tigre, de dente de sabre completo, o Museu Britânico ofereceu uma fortuna para esse dente. E ela nunca vendeu. Como nunca vendeu peça nenhuma. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça dos nossos recursos. E como é que essas informações nos contam histórias? E aqui eu vou fazer um parênteses pequeno para mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Como é que as pesquisas interdisciplinares conseguem se apoiar e criar novos universos de conhecimento? Então, lá em cima a gente tem uma escavação, a escavação da terra fundada. Aquele arqueólogo está escavando um coprólito. Os coprólitos são feitos e unificados naturalmente. E hoje, a gente na Fundação de Valter Cruz usa o estudo dos coprólitos para entender a doença dos homens antigos. Nesse coprólito, a gente encontra esse ovo, esse coprólito tem 7 mil anos, esse ovo que é o acilostomídeo. Esse acilostomídeo é um verme que faz o ciclo dele no solo. Portanto, a Nege, em todas as suas pesquisas arqueológicas, afirmava e afirma que o homem está mais de 50 quilômetros no Piauí. Coisa que os americanos ficavam muito incomodados com essa ideia de como é que o homem chegou na América do Sul e chegava nos Estados Unidos. E isso sempre foi um problema. E milhares de coisas refutando essas informações, o carvão, que não era aquele, enfim, uma série de coisas, até que a gente encontre o ovo que é originário da Oceania. e que aporta um reforço incontestável biológico de que, de fato, o homem veio por outras rotas de imigração e uma delas a rota marítima veio a transpacífica. Hoje, isso já está, já tem milhares de rotas mostrando esse tipo de coisa e para mostrar para vocês como é bacana a gente fazer pesquisas multidisciplinares. E tem todo o estudo com paleontologia. Essa região tem mais de... tem três preguiças gigantes novas, descritas, mamutes, lhamas, distintas empresas de mamutes enormes, muito lindas. A gente tem uma preguiça gigante mostrando que há dez mil anos essa fauna, ela convivia com o homem para a história. Isso é parte da nossa história. E, além disso, os animais que estão lá até hoje. O Museu do Homem Americano, então, ele foi construído, começou a ser construído em 86 e foi inaugurado em... Não, gente, eu errei ali. É, na verdade, foi inaugurado em 98, tá? Eu queria... Isso é surto mesmo. O que que... Como é que ele foi construir? Na verdade, ele tem um piso macho. No piso macho, ele conta a história da chegada do homem nas Américas e ele conta a história da vida das pessoas de uma maneira muito simbólica, com painéis, com sonhos, com vídeos e com tudo isso. E, quando a gente sobe para o segundo andar, que tem uma parede de vidro, você... Lá em cima, existem todos os vestígios científicos que apoiam a construção daquela história. Então, como é que aquela história que hoje a gente pode contar era ser construída a partir do conhecimento científico? Isso é uma das coisas mais lindas que existe. É uma peça desse tamanho, de quartzo, uma ponta de lança de uma tecnologia extrema, né? Para fazer pontos de animais e tudo isso. Enfim, aí aqui a gente tem todas essas peças, enfim, que mostram essa história. Uma visitação muito baixa, né? Em função da riqueza, mesmo assim muito alta, considerando que a gente está a 560 quilômetros de Teresina, 300 quilômetros de Petrolina, né? Uma visitação muito grande de estudantes, né? Pequenos grupos e muitas famílias. Hoje o museu fica num complexo, né? Hoje tem toda a parte científica que guarda todo esse acervo, que é o Centro Cultural Sérgio Mota. hoje a gente tem no conjunto de todas as peças 887.716 vestidos cadastrados. Obviamente, nem todos superestudados, porque não dá tempo, né? E isso também é uma das coisas importantes dos museus. É como é que a gente guarda o testemunho de épocas que outras pessoas vão estudar no futuro. Então, todas as escavações arqueológicas do Piauí, uma parte delas não é escavada, para que as pessoas, daqui a muitos anos, possam escavar com novas tecnologias, novos métodos, e descobrir ou comemorar coisas que foram encontradas com essa pesquisa. O museu, ele tem uma série de atividades culturais com as pessoas, né? A parte histórica, hoje, né? É composta por peças que a comunidade doa das famílias, das fazendas e tudo isso. Isso vai compondo essa parte recente, com aí a ampla visitação, enfim, que as pessoas possam ver essas peças. Isso aqui é um crânio masculino, né? Um crânio da Luzia, lá já era, já é, né? Um tipo africano, mostrando justamente diversos caminhos da migração para o Brasil e para a história. As crianças participando de todo o processo de educação patrimonial, que eu acho que essa é uma questão muito importante. Uma questão, né, do patrimônio imaterial também, né? Das músicas, das cirandas, de tudo o que é a riqueza que a Caatinga traz para a gente. E existem questões muito importantes para o futuro. A gente sabe que com todas, principalmente, mudanças climáticas do mar e todas essas coisas, eu não sei quanto tempo a gente vai fazer com que essas pinturas fiquem lá, né? O apoio governamental para manter o parque e os sítios como eles deveriam ser mantidos vem diminuindo a cada ano, como a gente vê em todos os outros cenários. Em função disso, hoje, a gente escaneia todos os sítios a laser em nanopixel, de modo que esses sítios possam ser reconstruídos, reconstituídos em sua textura de cores e tudo isso. Agora a gente já está com quase 50% dos sítios digitalizados, né? Com várias texturas e tudo isso. E o próximo passo que eu acho que talvez a gente inaugure no dia 8 de dezembro é o Museu da Natureza, onde as coisas, onde todo esse processo de formação desse lugar, da sua diversidade, tudo, vai se encontrar com a história do homem americano. e isso tudo a intenção de uma pessoa que é nerd, que esse Brasil deveria respeitar de uma forma melhor. Aplausos Obrigada. 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 na cadeira da secadora Cabral, que é uma área que mostra para vocês. Existiu no Instituto de Estreiros Novos, que é um site arqueológico, um museu, um instituto. Em 1996, as pessoas que moravam na casa ao lado, escavando a casa para fazer uma obra, descobriram esses vestígios, vestígios, que veio a ser. Então, era um dos passos, mas já sabia que era o lugar do cemitério. O Instituto de Estreiros Novos era perto da casa dos escravos, do Valongo. Então, esse lugar tem lutado muito para sobreviver, com pouquíssimo aporte. A gente tem acolhado por um pódio e são parceiros nossos. E aí, então, rapidamente, no mapa da região portuária, a gente está lá na Caputinha, na Pia, que foi construída em 1954, toda essa área amarela maraterrada e sobretudo em 1910, da construção do Porto, do Porto Moderno. E aí, nós temos a Nova da Previdência, como a gente falou, que é a primeira favela brasileira. Ela acabou de completar 120 anos no ano passado. Nós celebramos aqui com os dois anos do Museu do Manhã, numa festa com os moradores e com outros moradores de outros favelas de Cairnão, que se trata de inovação na cidade. Então, nessa área, a gente resume numa área de engajamento, que, claro, claro que é o primeiro momento, o momento que a gente vai para a rua, que a gente conhece nossos vizinhos, que a gente convida os vizinhos para vir, conhece o que eles estão fazendo e começa a fazer o primeiro contato. Então, é um trabalho de rua, é um trabalho de andar muito, conhecer muito, perguntar, conversar muito. Então, a gente tem a parte de conexão, que a gente chama aqui, não sei se a gente está mudando na hora, mas é mais ou menos isso, porque a gente conecta, obviamente, quando a gente consegue estabelecer uma relação um pouco mais profunda. A convivência é um desses vizinhos do Museu do Manhã, a sensibilidade de convivência, como teremos de ver uns com os outros. Então, temos alguns projetos que evidenciam esse trabalho. E temos a parte da educação, que, na verdade, é tudo, mas é uma parte onde se consolida todo esse processo de engajamento, de conexão, de convivência, em projetos mais duradouros. Então, nós temos quem já está por aqui, esse é o senhor Manuel, que a gente quis dizer que é o primeiro vizinho do Museu do Manhã, que estava chamada de 81, de 85, e vem o museu todo dia, quase. E nós tivemos, antes do Museu Abrir, o Museu Abrir em dezembro de 2015, em outubro, mais ou menos, em dois meses antes de abril, a gente conseguiu fazer alguns visitas à obra. Então, a gente foi à rua, com os vizinhos, o confedou para tomar um café com a gente, na verdade, conhecer a obra do museu, o próprio Zalberto, o curador do museu, apresentando o museu para os vizinhos e para os colegas nossos. E nós fizemos uma coisa que vem funcionando muito bem, que parece um pouco boba, mas que foi bastante interessante, foi distribuir um cartão postal para cada casa da região. A gente sabe que, sobretudo no Morro da Previdência, às vezes, o correio, considera risco, não sobe no morro, então a gente consegue conversar com os moradores, que eles façam distribuição para os vizinhos do próprio morro e para as edificações da região, e cada um possa receber um convite para entrar no museu. Então, a gente vem fazendo isso com vários programas do nosso dia, desde antes do Museu Abrir. E, com isso, quando o Museu Abrir, a gente já tinha, aproximadamente, quase mil vizinhos cadastrados, do programa de vizinhos que a gente tem. Isso aqui é uma, espero que eu não espalhe agora. Essa é a Tia Lúcia. A Tia Lúcia apareceu no dia 9 de setembro, segunda-feira. A Tia Lúcia é uma figura, seria vizinha o primeiro doido, mas, para mim, muito antes ela vai existir, porque a gente trabalhava junto no Centro Cultural de Zé Bonifácio, que é uma joia da região portuária. Um dos oito escolas públicas de Zé Bonifácio construiu a Ponte Alegre do Paraguai, que ele não queria celebrar um passado de guerra, mas, sim, construiu um futuro de paz. Ele construiu oito escolas. Tem três representantes, uma é a Gisele Bonifácio, a Gisele Bonifácio, a Marca Copacante, a Láquia do Machado, e a Vida da V Corrêa, que é apresentada no Brasil. Então, Tia Lúcia, a gente tinha um ateliê lá, a gente dividia o espaço com aquele erro, com a zulejaria, com a roda de arte, com a escritura dela. Então, é uma coisa que começou há muitos anos, e que, quando a gente abriu, era uma figura que foi formada no museu, que participava, com o protagonista de muitas nossas atividades, ensinou muito a gente sobre a região e, enfim, os projetos foram muito importantes para ela e tudo mais. A Tia Lúcia, é difícil até falar um pouco agora. Só um pequeno cenário para ela, agora. E aí, esse live já estava na exposição, a Lúcia está aí de novo. A gente tem, atualmente, aproximadamente 3.800 vizinhos. Os vizinhos estão na carteirinha, eles entram gratuitamente, eles podem trazer um acompanhante, eles não fazem fila, participam de vários programas que a gente faz desenhado para eles e todos os outros programas do museu também. E a gente, então, no momento em que a gente engaja, que a gente conhece, a gente faz essa primeira conexão. A gente traz o porto para dentro do museu. Então, como que a gente faz isso? A gente tem um programa, o primeiro programa que a gente criou, junto com o programa de vizinhos, foi o Malá 360. Se a gente fica em terra, aqui no meio da Caixa Malá, ao lado do estado do Barão Malá, a gente consegue contar, em 20 minutos, ou durante o dia inteiro, toda a história do Rio de Janeiro. Porque a gente tem desde a entrada da Daíde Marabara, Mosqueira de São Bento, Corro da Conceição, até chegar ao Museu Amanhã, onde você tem a Rádio Nacional, que a gente sempre fala muito, que é a Rádio Nacional, que, na verdade, forjou a identidade brasileira através da música, que era produzida no próprio porto, no samba e tudo mais. E esse programa, a gente já está indo para a quarta edição esse ano, a primeira edição, a gente traz, a gente faz seis horas para a região portuária, então, nós temos palestrantes, e eles fazem palestras de 15 horas, mas, também, nós fazemos, depois, algumas, a Tia Lúcia participou de algumas edições também, e Paulo Guinaldo, setor do Museu História Nacional, que é um grande parceiro do nosso, ensuando todos os projetos, e um amigo de muitos anos, e um consultor interno por tudo que a gente faz. Então, o Paulo aqui já está dando uma aula para um grupo que participa do seminário, mas a gente costuma selecionar mais ou menos 50 de órgãos da região, das escolas que a gente trabalha na região, são dez, para fazer um aprofundamento da temática que o seminário propõe. O seminário é, naturalmente, aberto a toda a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que ainda é muito importante falar dessa região, porque esse projeto de inovação urbana pelo qual a gente passou durante anos, agora, mais de sete anos na região portuária, ele foi muito importante para rever essa história dessa região, e para divulgar a história dessa região, e para muitos cariocas, não só para os moradores, mas para essa grande maioria das cidades que a gente conhecesse. Eu acho que muita gente nunca tinha colocado os pés nessa região da cidade, não sei de forma. Então, é muito importante trazer essa história, mas também trazer outros debates que a gente tem que fazer ao longo dos últimos projetos. Então, essa é uma aula específica com Paulo, a gente viu no vídeo Simas também, com o historiador, fazendo uma outra aula aqui no programa, e aí os alunos com o mapa da região, enfim, moradores da região, conhecendo a sua própria região. A gente tem depoimentos e vídeos que não tem ainda que não dá tempo, mas que mostram esse assombro e essa alegria dos alunos descobrindo quanto a condição, pelo lugar que eles estão vivendo. Isso aí foi um programa chamado 20 de tempo na crise africana, isso aí a gente acabou estendendo, o programa não acabou tendo uma demanda muito grande, a gente acabou fazendo uma semana de programação, justamente duas semanas antes do resultado do país de Valongo, como uma demanda da humanidade. A gente queria chamar a atenção da população local, mas sobretudo da população da cidade, a importância desse fato. Essa máquina, por exemplo, foi na Atlântica, o Brasil e a África. E aqui, então, nós tivemos a parceria dos nossos filhos. A gente montou uma comissão, a gente tinha uma comissão no Museu da Manhã, chamada Comissão da Marquise Africana. Então, não somos nós, nenhum curador sozinho, Alfredo, que decidimos a programação, essa programação decidida coletivamente, é um trabalho danado, é uma loucura, muita diplomacia, muita conversa, muita reunião, mas vale a pena, a gente como um grupo de 18 pessoas, o Filho Gigante faz parte, Pedro Osmolos faz parte, o Pessoa da Terra do Sol faz parte, moradores do Mundo Previdência, outros especialistas, que a gente fez, o nosso educador também, e vários outros colegas do museu, fazem parte dessa comissão, praticamente, discutir e construir essa programação em conjunto. Então, essa programação, ela teve uma semana inteira de programação, vários meses, a gente falou sobre a mesa, a foto dela, a gente também era nessa edição do Malá, no caso do Balão. a gente tem programação, então, festivas, músicas, o pessoal do Jornal da Serrinha, a gente teve uma roda de encerramento, chamada Água é Negra, que teve a participação da Legacia, Legacia, matriz, extremamente importante, porque ela fez parte do Teatro Instrumental Negro, que foi a primeira vez que atores e negros participavam da cena teatral para o Brasil, que foi criada durante o dia de nascimento. Mas, então, o que aconteceu foi que essa programação da Semana do Marcos Africana acabou se tornando uma programação irregular do museu, chamada, o nome que David deu, chamado de Vida das Culturas Negras, e, a cada dois meses, a gente tem um debate fortalecendo alguns pontos. Então, esse ano, nós fizemos um trabalho, que vai celebrar os 13 de maio, e depois Cultura, e a próxima coletiva de convidados, é 26 de setembro, às 18h, do museu, sobre política. Então, geralmente, temos três, quatro convidados, que... que debatem, que conversam um pouco, como a gente está fazendo aqui agora, depois a gente chega para uma roda de conversa, e a gente vai durar três horas, a gente bota duas horas, porque desiste ela com os horários de segurança e tudo isso, mas, acaba sendo, passando pelo menos por três horas, a gente aprendeu isso. É... E a gente tem também a... Bom... ... Então, um outro dado, que a gente fala da convidência, como a gente falou da frente, como que a gente chega dos outros. Então, alguns problemas que existem aqui, vamos falar sobre isso, esse programa é iniciado pelo Fábio, com essa equipe, que já vem da Biblioteca Parque, a Biblioteca Parque do Rio de Janeiro era iniciada também pela UDG, pelo mesmo gestor do Museu da Manhã, o Fábio trabalhava lá, e lá ele percebeu a necessidade de falar de algumas temáticas que eram extremamente polêmicas e importantes, e que os próprios colaboradores da biblioteca traziam essas questões, que eles vivenciavam com os visitantes. Então, o que a gente... A gente precisa falar sobre isso? Como falar? Então, o Fábio organizava pessoas que pudessem orientar nessa conversa desses assuntos que foram aplicados, né, Fábio? Acho que eu estou falando aqui, né? E com isso, com parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, parceria com defensores públicos, parceria com saúde, parceria com o que fosse necessário para dar suporte ao tema que era debatido. Então, a gente acabou, o Fábio, a biblioteca fechou, a gente trouxe o Fábio com ele, a gente trouxe o trabalho que ele fazia lá também. Outro trabalho que o Fábio também fazia lá, é o Coral, no São Dolores, é um trabalho com moradores de rua, ex-moradores de rua, a gente treina com o Museu toda semana, existe um currículo, que é o Maestro, é um coral, é um projeto que veio da Inglaterra, do Instituto Cultural da Inglaterra, em 2011, e veio para o Rio, teve uma grande aceitação ao Rio, então, esse coral continua, o pessoal ali inteiro já foi embora, mas ele continua aqui, tem muita força, tem museu, a gente tem trabalhado com ele. Bom, esse é o programa de Semana das Médicas de Museu que a gente tem todo ano, sabe que eu tenho que correr, eu vou correr, é o Museu do Local de Encontro, então, a gente, vocês viram no vídeo, o pessoal do Passinho, a gente tem uma programação cultural chamada Banquete, que são os encontros no jardim, esse banquete, ele é feito com música, alimentação, oficinas educativas, geralmente está atrelado algum tipo de projeto, algum debate, algum tema específico, para ver pessoas refugiadas, sobre alimentação, então, a gente vai trazendo pessoas de todos os lados, pessoal da região portuária que trabalha com os agudos do povo, um tipo de arte, trabalho para alimentação, cheques de restaurantes, todos misturados, para se conhecerem e trocarem. e a gente tem, então, talvez um dos projetos mais importantes agora, vamos roubar um tempinho, mas que é um entre museus, que talvez muita gente já conhece, desde toda essa mercada André Costa, que é parceira com o Museu Nacional, que é parceira desse projeto desde o início, e esse projeto, ele é um convite para entrar, e a gente convida os alunos da região portuária, mais ou menos 900 jovens da região portuária, durante quase um ano, a entrar só em um museu, mas pelo menos dois museus, e que são crianças que, no começo do projeto, a gente viu que 70% das crianças que participaram do projeto nunca tinham ido a um museu, crianças a partir de 12 anos. Então, com o projeto, eles visitaram pelo menos dois museus, e foram todos 21 museus parceiros. Então, aqui são as escolas da região, aqui são quase todas, a gente trabalhou com oito, aqui são dez, e na próxima edição, vamos trabalhar com todas, e três homens aqui também, do Morro da Previdência. 20 museus parceiros, são 21 museus, a gente tem que ir para 25 na próxima edição. E a gente tem uma coisa muito importante, que é o encontro dos educadores dos museus, quer dizer, antes de vocês começarem, a gente encontra, claro, com todos os parceiros, as escolas, as diretores do museu, também os educadores dos museus, justamente para que haja uma interação com os conteúdos que vão ser apresentados no nosso museu, no museu parceiro. Então, cada escola local, ela visita o Museu da Manhã, e o outro museu, aqui, rapidamente, em segundos, é a Marcela. na carreira, a gente tem um grande desenvolvimento, o que foi, só que, no Márcio, foi uma experiência, totalmente diferente. Eu lembro daquela exposição, que tinha os tatos digitados no chão, e aquela lei, não sei porque, mas eu entendi muito comigo, Eu acho que você reflete com você, e não ficou bem em cima da vida, porque a gente não vai falar do pessoal do passado, dos negros, tudo que eles vivem, é muito importante. É coisa que a maioria dos professores, a gente tem essa própria cultura, e a gente tem essa experiência. Essa é uma das alunas, quase 900 alunas participaram do projeto. A gente diz que entre os museus há uma cidade, eu acho que o ENCRE também é justamente, o que acontece entre os museus, esse espaço todo, então a gente tem ao longo do processo o Guto, aquele que está lá na frente já está um tanto, que vai dentro dos transportes que levam a gente aos museus, e vai contando a história da cidade ao longo do caminho e também a história do museu. É extremamente importante as crianças, é basicamente o que a gente precisa fazer com todo mundo, é acessar o conhecimento do outro e com isso aproveitar para trocar. Então é o que a gente faz com esse projeto. Aí a gente tem o Museu da Vida, e a gente criou um diário de bordo, que tem ali um glossário, tem glossário museu, glossário gráfico, que mostra sobre todos os museus, os espaços para as crianças escreverem, carimbarem a lista dos museus, que é um sucesso tremendo, todo mundo quer carimbar tudo, é ótimo para a gente. e o Museu da República, e a gente teve então 46 visitas ao todo, como eu falei, foram 851 obras de verdade, educadores de museus, professores, colaboradores de museus, Muita gente do Museu da Manhã também participou, pessoas que nunca deixaram de saber, tivessem até outro museu não nosso, então também foi bastante interessante. Acabou. Bom, nossa homenagem, mais uma. Marcelo, vou pegar a mão. Eu gosto muito de visitar museus, que consigo conhecer mais histórias, coisas antigas, e eu acho isso bom para mim, porque, como eu sou uma criança, uma adolescente, quando eu crescer, é aponta ter mais conhecimento das coisas. E, eu gostaria muito de, quando eu fui no Museu da Manhã, eu fui em um platãozinho, que era para visitar o museu. Eu não sei se naquela minha voz, tinha muito esse negócio de visitar museu. Então, eu gostaria muito de, se eu era para conhecer, porque eu era uma pessoa muito animada, eu gostaria de conhecer as coisas que eu conheci, e tal, já deve ter visto antigamente, e gostaria de lembrar isso. A gente tem mais de 60 depoimentos desse tipo, que é uma grande choradeira que é aqui, para a gente reitar todo mundo, é uma loucura, é difícil escolher também. Eu sei que hoje de manhã, o Marcelo Luiz mostrou um, que a gente queria mostrar e não tirei para não repetir, enfim. Então, a gente tem, então, esses dados, quer dizer, essa quantidade de alunos que nunca vieram passar daqui, e desejo de voltar, e a declaração deles, que já voltaram mais de 20 vezes, de casas de caminhos, que vão a outros lugares, espaço da cidade, crianças que não conheciam. Uma coisa que me inspirou, acho que esse projeto foi a equipe, foi a gente perceber que as crianças que moram na região, eu trabalho com a Maré há muitos anos, a gente sabe que a Maré é um pouquinho mais longe, mais difícil para a mobilização, não é longe e tudo mais, mas a gente não é essa. mesmo os meninos que moram na região portuária, que podem acessar muitos desses museus andando, não tem esse costume, sabe, que as crianças acham que não é para elas e tudo isso. Então, para mim, essa circulação com a cidade é muito importante, a cidade como um museu delas, que elas precisam se apropriar disso. Então, é impressionante como tão rapidamente isso acontece. Não é impressionante, porque eu sou inteligente para isso. E a gente fez, a gente foi com um programa de projeto, que não vale o que eu te falar, mas está cada uma, que é Pergunta ao seu museu, que a gente fez na Semana de Museus, e uma das crianças da região perguntou, para que mais um museu? Então, Luís Alberto é o nosso curador e a gente pode, porque nada, nada, é mais importante que fazer perguntas. Isso nos emocionou muito, nos inspirou muito para outros propósitos que eu não vou poder falar. E eu só queria agradecer. para o Museu Nacional nosso assunto. Obrigada. Realmente, eu tinha até preparado uma apresentação aqui, mas eu acho que o tempo é tratado, a gente vai ter que tentar fazer em cinco minutos aqui. É que eu fui provocado pelo meu querido amigo Ibarra, aqui na mesa de abertura, eu fui sensibilizado, fui nem provocado, sensibilizado pela sua fala na abertura do nosso evento, onde ele citou que o Paulo Freire hoje, ele é atacado, não é nem questionado, ele é atacado. E aí ele usou o exemplo desse ataque, que vai dizer da crise que nós estamos, de civilização, eu diria. A gente está numa crise, eu diria, de um pesadelo duelo entre a razão e o objetivo antigo. E não é de hoje. Hoje a gente está num momento verdadeiro disso. Mas a gente vem vendo isso. Então, eu queria compartilhar algumas dúvidas rápidas com vocês. Porque, tinha essas falas tão ricas aqui, ficou clara a diversidade, ficou clara que, ao a gente falar de incluir, a gente precisa questionar, incluir, empoderar, é um contra outro, os dois juntos. Por que isso? Que incluir a ideia de que a gente vai resolver todos os problemas botando alguém para dentro de algum lugar. Não é bem assim. Você precisa manter o lugar que você construiu. você precisa preparar, como a Vivi falou, desse lugar. E você precisa dialogar com as pessoas a partir da fala delas. Você precisa, além de dar acesso, você precisa compreender e ser compreendido e você precisa saber o que o outro sabe. Então, as falas aqui da nossa música corroboram para isso. Corroboram para a gente pensar qual é o nosso papel de divulgador científico, de popularizador da ciência, em tempos onde você tem movimento anti-ciência crescendo no mundo inteiro e que já está no Brasil. E que demonstra que isso transparece em movimentos antifascínicos que fazem voltar a doença de condicional. E que demonstra em movimentos como a Terra Plana. Quase. Pois é. Em movimentos que questionam o que nós achávamos e chegávamos a questionar. Então, é importante para a gente perguntar qual é o nosso papel do Instituto. E essa vez eu trouxe várias questões para a gente poder debater e dialogar. Lá no museu a gente se motivou com essas questões. E buscamos várias formas de diálogos. Buscamos a população especial que precisa da adaptação nossa para receber. A gente buscou diálogo com o movimento social. E tem uma foto da época das ocupações de uma escola de manguinos aqui do entorno. Aqui é a nossa missão do museu, que está no nosso museu. A gente buscou várias coisas. Buscamos também o diálogo com o nosso entorno. O Museu da Vida, ele está dentro da Fundação Oswaldo Cruz, cercada por quatro grandes complexos de favelas. Complexo da Maré, Complexo de Maninhos, o Jacarezinho e o Alemão. Que tem o menor IDH do estado do Rio de Janeiro. E sendo a instituição do vestido de referência que é, isso é um contraste. Então nós nos cercamos de uma série de ações e atividades para buscar o diálogo com todos esses serviços de público. Que passam pela adaptação dos passos físicos, pela preparação da formação da nossa equipe. Que passa pelo buscar quem entende. A gente passa com a gente uma parceria já, ao longo desse ano. E que nos leva a atuar de forma territorializada, de forma interdisciplinar e transversal. Não vou me alongar muito nisso. Aqui só alguns exemplos. A adaptação física dos nossos aparatos no Parque da Ciência. A esquete preparada também para a população surda. Uma experiência maravilhosa. Uma experiência teatral que conta um pouquinho da história da saúde brasileira. Que hoje está adaptada pelo público surdo. Que é a Conferência Sinista. E aqui as nossas ações dentro das favelas, da Maré e Maninhos. Nas escolas públicas. Onde a gente leva exposições e levamos atividades oficinas para lá. E também trazemos, a gente faz um movimento de ida e vida. E trazemos as pessoas para dentro do museu. Através do projeto Espresso da Ciência. Que é o nosso ônibus. Que traz as nossas atividades para dentro do... Que traz o público para dentro do museu. De escolas públicas e territórios favorizados. Esse é o público que o Espresso da Ciência traz aqui para o nosso museu. E tudo isso para a gente dizer aqui para vocês. Que a tragédia que se abateu sobre o Museu Nacional. Foi no dia do meu aniversário, inclusive. Dois de setembro. Eu assisti da janela da minha casa. Que é o nome muito próximo daquilo da boa gente aqui no Rio de Janeiro. E ela nos deixa a gente sobre a importância da gente discutir esse tema. A importância da gente atacar as múltiplas frentes que foram apresentadas aqui. Nesse país que é tão diverso. Que vai desde o da escala local. A escala mais interior. Do interior do país. Pela multiplicidade da natureza. Pela multiplicidade do nosso povo. E que passa pela inclusão das pessoas. Surdas, cegas e especiais. Eu queria... Especionar aqui. Minha solidariedade aos colegas do Museu Nacional. Dizer que nós, mais do que solidários. Nós estamos juntos. Somos todos no Museu Nacional. Eu queria encerrar minha fala com isso aqui. E agradecer a todos. E aproveitar os seus amigos. Muito obrigado. Aplausos. 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 E aboa. Aplausos. 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 Quem tem pergunta de exercício para me ver? Para a gente fazer errado? É aqui que foi para o Andares? Quem for fazer a pergunta, a gente está solucionando para vir aqui para frente, por conta da internet. Obrigado. A minha pergunta é para a Marta, na verdade. Eu fiquei impressionada com os dados climatológicos da Terra da Capiváia, porque é uma região muito feita. E eu fiquei pensando as condições de observação dos céus, você deve ter também um céu estupendo e maravilhoso. Estou pensando nisso porque eu sou astrônoma e, na verdade, eu lembro que na sala de astronomia está procurando por lugares de regiões digitais. Eu tenho a verdade mais um outro tipo de patrimônio que também poderia, é um comentário, a Terra da Capiváia poderia ser beneficiada também, digamos, por essa característica. Mas isso é só um comentário e a outra coisa que eu queria falar é uma pergunta sobre os profissionais que estavam trabalhando lá no parque e nos museus. Todos os arqueólogos, todos os mediadores, de onde eles vêm, porque eu percebi que a situação das escolas, como que é, de onde eles vêm? Eles vêm da Universidade de Terezinha, esses profissionais de conservação, essas pessoas que estão fazendo um scan, toda essa parte, eles vêm da onde? É que eu acho que vai ter que vir para cá, senão não vai. Oi, boa tarde para vocês, meu nome é Bárbara, eu sou uma doutorada em Faculdade de Educação e há um tema mobilizado, que é inclusive o tema de pesquisa, é como as crianças até 6 anos têm sido recebidas pelos museus de ciência a nível nacional. E assim, que a literatura mostra que as crianças vêm ou com as escolas ou com as famílias. Só que tem um público aí, que eu acho que vai ficar mais invisível, que são as crianças no entorno dos museus. Então, eu queria saber de vocês, qual que eles têm alguma política de acessibilidade para as crianças de rua, no entorno desses museus de rua? Por dois motivos. Primeiro, porque o museu que eu nasci, que é o Museu Sabina, Escola Parque do Conhecimento de Santo André, quando foi inaugurada, ele nasceu do lado de uma comunidade. E como era gratuito para crianças de 0 a 12 anos no seu início, as crianças vinham em grupos e, sozinhas, elas ocupavam ali no espaço. E já da minha experiência, assim, na época da minha mãe, o que aconteceu? Ela teve acessos a museus, por conta dessas políticas e desses espaços serem abertos às crianças que vinham com as próprias pernas. Então, eu queria entender se vocês têm algum tipo de política ou projeto que atenta a esse público que permeia tal ao lado das portas dos museus e como vocês vêm e se financiam algo que existe em trabalho. Boa tarde a todos, meu nome é Vicky e eu sou a head of learning at the Science Museum from England. Boa tarde a todos, meu nome é Vicky e ela é do Museu de Ciências de Londres. Apologies that I have to have me interpretar, it's not very good. Ela pediu desculpa porque eu interpreto, ela falou que eu não sou muito bom. Então, eu tenho uma pequena frase e outra pergunta. Então, esta semana eu estou trabalhando com Laura, trabalhando, 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 trabalhando com pessoas na Providentia, trabalhando a homens, choque, e trabalhando com algumas escolas locais. E a coisa que me ocorre, que é absolutamente aparente, é como articulação, e como habilidade, e como inteligente esses pessoas são. E então, a pergunta para a panel, realmente, é como nós fazemos essa capacidade e habilidade que esses pessoas têm e trazer isso? Então, não é só nos trazer eles para o museu e nos fazer algo para eles, mas é realmente sobre como empoderar eles a ter uma voz para mudar o futuro. Essa articulação que as pessoas têm, não é sempre me trazer as pessoas para ver no museu, mas como a gente pode aproveitar tudo o que elas oferecem para a gente melhorar todos os projetos que a gente faz? Eu acho que é bem. Eu acho que é bem. Eu acho que é uma coisa que vem sozinha do museu de crianças até seis anos ou de infância anterior. A Valdir Zabúcio, no Museu da Estação Ciência, em São Paulo, ela tinha essa diretriz de atender as crianças de rua. Em São Paulo, nos anos 20, a gente tem um problema muito sério, mas a gente tem crianças de rua, em situação de rua, que moravam na rua sozinhos, que é um problema que hoje no Brasil já não é tão presente ou tão visível para nós, especialmente para os mais adultos. E na Estação Ciência existia essa preocupação, esse acolhimento. Os educadores trabalhavam com essas crianças e, inclusive, dentro dos arquivos, tem uma carta dos educadores da Estação Ciência pedindo que a Valdirza, que já não estava mais lá na Estação, voltasse para convencer a direção da Estação Ciência a importância de continuar aprendendo essa população de crianças de rua lá no museu. Então, eu acho que, se você quiser, eu posso compartilhar com você alguns desses trabalhos para ajudar a colaborar. E também comentando um pouco sobre o que o Museu de Ciência, o nome dela, o Vicky, que a Vicky falou, eu concordo plenamente com o que você falou, Vicky, e eu acho que existe uma tendência nova de projetos de participação mesmo das pessoas, das comunidades, pessoas com deficiência, crianças, para criar conteúdos para os museus, de curadoria participativa. Então, eu acho que o que você falou é muito importante. Existem poucos, mas existem projetos. E, inclusive, no Museu das Culturas Mundiais de Lamegurdo, na Suécia, já foram feitas duas exposições onde as crianças, uma primeira de crianças de 5 a 6 anos e depois as crianças com as famílias fizeram curadoria de conteúdo da exposição junto com os curadores do museu. E não a opinião, mas criação de conteúdo. Então, acho que isso é totalmente possível. Não precisa ser criança, a pessoa é que pode ser criança no Brasil também, para saber que é atividade. E eu vou ter que me despedir, gente, desculpa. É complexo que sim, é ela que está correndo para pegar o avião. Não é à toa que Josada canta sobre o céu do sertão. Porque ele, de fato, é belíssimo. Então, os astrônomos são muito bem vistos na Serra da Capivara. A gente tem lugares muito especiais no alto da Chapada, de observação do céu. Inclusive, recentemente, recebemos grupos que fazem fotografia do céu, enfim, por conta dessas condições muito especiais em uma unidade do ar relativa do ar muito baixo. Então, a gente tem um museu, tem centro cultural, a gente pode apoiar vocês, tem um prazer. Em relação aonde vêm essas pessoas, né? Que hoje trabalham nesse lugar. Quando isso tudo começou, as expedições, elas eram, elas sempre foram interdisciplinares. Eu acho que essa é uma coisa que, talvez, as pessoas que viam como a formação da NED daquela época, que era a formação da história natural, as pessoas tinham muita clareza de que você precisava de uma equipe multidisciplinar. Então, ela sempre veio com arqueólogos, antropólogos, físicos, geomofólogos, e a gente depois entrou nisso com médicos, zoologos, botânicos e tudo isso. E as equipes vinham de fora. Mas, durante todo esse processo, as escavações, quando foram feitas, sempre tiveram uma participação muito grande das pessoas daquele lugar. Então, as pessoas sempre nos ajudaram a fazer as escavações. quando eu cheguei lá no maior caçador de onças da região, que se enganava que tinha matado 63 onças de marra, uma onça. No todo o processo, virou o nosso melhor guia de campo de pesquisa. Ele é um senhor vivo e várias outras pessoas, os filhos, se tornaram parte desse processo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito claro nesse país é museus e parques. A gente tem que entender que essas estruturas, elas devem, elas têm por obrigação serem polos de desenvolvimento local. Então, ao longo de todo esse processo, a formação dos agentes de saúde locais, empoderamento das professoras, até que a gente chegou, já nem me lembro mais qual a data, a conseguir fazer com que a Universidade do Vale do São Francisco fosse colocada em Petrolina e que, hoje, a gente tem cursos de Arqueologia e Ciências da Natureza em São Raimundo do Monado. Todos os técnicos que trabalham com as peças críticas, com topografia, toda aquela parte, a gente tem uma multiplicidade de pessoas. mas acho que, talvez, 70%, 80% sejam pessoas formadas lá. A gente tem, hoje, doutores formados, nascidos em São Raimundo do Monado. E isso muda a cara dos lugares, isso muda o pertencimento, muda todas essas questões que eu acho que... Agora, isso são 40 anos. Isso não se faz tão rápido assim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Em relação às crianças usarem os museus, os nossos museus sempre foram abertos para as crianças. E, como as crianças na roça não andam com seus pais, elas entram no museu. Elas vêm do museu, elas participam das coisas. Existem vários programas diferenciados. Um eu mostrei, que é um programa para a formação de sanfoneiros. Então, tem, hoje, um menino de 3 anos que tiveram que fazer uma sanfoninha para ele, muito pequenininha para ele. E tem vários programas de esporte, música e várias coisas que as crianças vêm sozinhas. Eu acho que, também, isso é uma coisa boa quando a gente mora numa cidade pequena. E eu acho que já respondi à pergunta dela, né? Quer dizer, o quanto esses lugares, eles têm que, de fato, mobilizar. A cidade de São Raimundo Nato, hoje, ela vive boa parte daquela região em função do parque, em função do museu, em função do turismo que vem para ver as belezas e tudo, e muda a realidade. Hoje, a gente não tem mais ninguém morrendo de fome em São Raimundo Nato. As pessoas, hoje, conseguem um trabalho. A gente, inclusive, começou a observar o movimento ao inverso. Aquela coisa de que muitos filhos saíam para ir para São Paulo, para ir para Brasília, para ir para o Rio. Quando o parque oferece emprego, oferece oportunidade, as pessoas começam a voltar porque eu quero trabalhar no lugar onde eu nasci. E eu acho que isso é uma coisa bacana. Em relação à pergunta das crianças, a gente tem, como a gente viu na nossa apresentação, o programa de vizinhos, a gente tem a nossa equipe fábrica, que está aqui até pouco tempo, que trabalha com o projeto dos curadores de rua. A gente tem as visitações das escolas, com todas as idades que vêm e visitam o museu diariamente. Ano passado foram mais de 80 mil crianças de escolas vindo ao museu. Então, o museu é bastante aberto, bastante... Eu não sei onde a pessoa perguntou. Deixa eu aventar mais aqui. Não sei. E, em relação à pergunta da Vick, a gente tem que ter uma parceria muito forte com o Science Museum lá de Londres, mas também a Vick e o Robin são o Museu de Bradford, que é na Norte, traz parte do grupo do Museu de Ciência. E Bradford, embora seja muito diferente do Rio de Janeiro, tem alguns desafios que o Museu de Londres, por exemplo, não tem. Quer dizer, eles trabalham com grupos de imigrantes, pessoas que têm segunda língua em inglês. Então, como trazer diversidade, diversidade para o museu? Como fazer com que as pessoas venham ao museu? Eles fazem um trabalho realmente fantástico lá. A gente troca muita coisa. E, essa semana, nos primeiros dias que eles estiveram aqui, uma das perguntas da Vick, conversando com uma das parceiras nossas, a Raquel, que mora da Providência, justamente percebendo a nossa relação pessoal com os vizinhos. Porque a gente está sempre lá, a gente conhece todo mundo pessoalmente. Então, existe um erro muito forte, quase pessoal, com cada pessoa que visita a gente, cada projeto que a gente faz. Então, ela imagina, se vocês não estão trabalhando no Museu da Manhã, como é que fica essa relação? Então, tem essa conclusão de que, exatamente isso, a gente faz esse contato, mas o que importa é que as pessoas se sintam fortes o suficiente para que elas exigam, para que elas participem do museu delas, de verdade. Então, a gente tem uma coisa que a gente concorda, que os museus têm uma responsabilidade enorme com a comunidade, com a sociedade, justamente, é de fazer esse trabalho, de trazer essas pessoas da melhor maneira possível, incluir, formar, dialogar, trocar. E não é só um museu como um lugar de aprendizado. É um museu como um lugar de uma série de coisas. Um lugar de encontro, o Paulo Knauss fala muito bem sobre isso. Um lugar de encontro e de encontro de conhecimento, de pessoas também, de outras práticas. Então, todo o nosso esforço é que a gente tenha um museu o mais diverso possível, para que a gente encontre aqui coisas que a gente também não conhece, tipos de pessoas que a gente não costuma relacionar. Então, esse é o nosso esforço. Esse é o esforço, primeiro, da nossa área. E acho que cada vez mais um museu como um todo. Acho que o trabalho da nossa área, da área de educação, com quem a gente é irmão, como que isso a gente, aos poucos, vai contaminhando o museu inteiro para esse pensamento. Que, muitas vezes, a gente acaba com a poeiraia do dia a dia, cada um muito focado no seu próprio trabalho e esquecendo um pouco do todo. O que a gente tenta fazer é trazer esse todo para dentro, dialogar e mostrar para as pessoas, de todo o museu, de todas as áreas, que é um trabalho que efeito dessa a todas as áreas. O pessoal que queria, o pessoal da faixinha, da própria empresa, todo mundo incluído nesse processo. Então, não sei se a gente conversa muito sobre isso, mas... Pessoal, muito obrigado pela nossa mesa, Bernal, Márcia. Agradecimento a todos que ficaram aqui até agora. E tenho certeza que foi muito proveitoso. Para mim foi ótimo. Então, a gente pode falar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.